Vamos falar de investimento em cápsulas do último Major, o Major de Paris 2023. Enquanto eu gravo esse vídeo, tô recebendo as cápsulas de Legends, tá? Já lotei aqui a primeira história de Unity com mil cápsulas de Paris 2023 Legends, o sticker de times. E tô no processo de lotar uma segunda história de Unity. Faltam aqui 400 cápsulas pra eu completar aí, duas mil cápsulasinhas como investimento. Eu não quero ter só duas mil, eu acho que duas mil pro preço que elas estão, né? 1 e 29, ainda é pouco. Tô mirando em ter pelo menos 5 ou 6 mil cápsulas, talvez no máximo umas 10 mil cápsulas, porque mover mais do que 10 mil itens pra história de Unity vai me deixar maluco. Mas vamos falar dessas cápsulas, vamos falar do porquê que eu tô investindo nelas. E dar uma visão aí pra vocês do estudo rápido que eu fiz aí, pensando se eu comprava ou não comprava as cápsulas de Paris. Se eu focava apenas em adesivos ou se eu focava em adesivos e cápsulas também. E adesivos vai ficar pra um próximo vídeo esse assunto, porque estou enchendo aqui uma história de Unity chamada Paris. Só tem holográficos dentro dela, tá? Meu foco até o final do ano vai ser encher todas essas história de Unity, todos esses containers aqui, com os principais stickers, cápsulas e caixas do CS. E vou dando um update aí pra vocês, como se fosse uma série do mil ao milhão. Sim, eu quero ter um milhão de reais investidos em adesivos, cápsulas e caixas. Além das skins, né? Já passou de um milhão faz muito tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, pra dar uma base nesse vídeo de onde eu faço minhas pesquisas, eu vou estar usando o próprio mercado da Steam. Sim, o mercado da Steam. Mas eu não compro pela Steam, tá, galera? Não compro as cápsulas pelo jogo. Sempre compro por fora, pelo mercado da China lá, o Buff. Eu tô pagando 1,60 yuan nessas cápsulas Legends, o que dá 1 real e 8 centavos. Então, 21 centavos mais barato do que comprar dentro do CS, que estão custando 1,29 cada cápsula. E além do mercado da Steam, tô utilizando essa database chamada Price Empire, pra entender um pouco mais sobre a quantidade de cápsulas que já foram registradas em inventários públicos. Pra isso, eu venho aqui nessa aba de Trending e procuro por Paris Capsule. Pronto. Em inglês, porque o negócio é inglês. E aqui eu quero entender o supply. Quero entender a existência das cápsulas, a sua quantidade, quantas existem. E algo histórico tá acontecendo, que é o seguinte. A cápsula Contenders tá batendo em quantidade a cápsula Legends. Reparem aqui, tem estimado 580 mil cápsulas da Contenders e apenas 420 mil cápsulas da Legends. Agora, por que que eu digo estimado? Eu tenho certeza que esse número aqui não é nem perto da quantidade real que existem, porque esse número aqui não tá levando em conta cápsulas dentro de Store Unit. E assim, se a pessoa tá colocando mil, duas mil, três mil cápsulas no inventário dela, não tem nem como ela deixar fora de Contenders. Voltando aqui pro nosso querido mercado da Steam, antes de ir no Price Empire de novo. Aqui a gente tem a Capsule Legends, tá? No mercado da Steam. E o que que eu espero que esse gráfico faça, tá? Bom, rolou o desconto de 75%, a cápsula cai pra 1,30%. E quando terminar esse desconto, é lua. Pelo menos na teoria, né? E o que aconteceu em algumas outras cápsulas no passado, como por exemplo, Capsule Legends Stuck Home. Já já vou falar por que da Legend, tá? Mas assim, principalmente por causa do adesivo da Fúria. Essa cápsula se comportou de uma maneira, no começo, igualzinho a todas as outras cápsulas, óbvio, né? Acaba lá o desconto, a cápsula sai dos 1,30% e começa a subir. Mas essa cápsula hypou, cara, e dava pra ter feito 20x quase. Se eu comprasse aqui por 1 real e vendesse por 20, você tá falando de 20 vezes o retorno sobre o investimento. Claro que ela deu uma derretida aqui, quando foi lançado o Major de Paris, que trouxe adesivos fantásticos com fundo transparente. E, pô, é normal, tá? Esse gráfico aqui, porque basicamente as cápsulas derreteram junto com os stickers, que também derreteram. E agora começou a subir saudável. Se a gente olhar aqui, Antwerp 2022, que também tinha Fúria Holográfico, Fúria Gold e os outros Fúrias na cápsula Legends, com o fundinho transparente, ela se comportou exatamente na mesma maneira, ó. Desconto 75%, a cápsula a 1,30%. Acaba o desconto, é lua, foi para 10 reais. Dava pra ter feito um 10x aqui nesse investimento. Derreteu novamente por causa de Paris. Qual que é o meu plano de ação? Pegar esse 10x aqui e vender no topo. E por que que eu tô escolhendo a cápsula Legends pra começar? Tá, provavelmente eu vou comprar outras cápsulas também, não vou ficar só com a Legends. Galera, enquanto tem aqui 228 cápsulas Legends listadas, tem 380 mil contenders. Ou seja, as pessoas estão gerando mais contenders. Tô até um pouco ansioso com essa cápsula, de ela estar sendo gerada em quantidade gigantesca. Eu tenho certeza que eu vou investir na cápsula Challengers, porque aqui dentro tem um sticker que eu gostei bastante. Já já eu falo sobre ele. Bom, então a gente já viu aqui as cápsulas de Paris. Mas realmente a Legends não tá a mais gerada de todas. Isso é bom, porque se a gente for olhar os Majors passados, como por exemplo o Antwerp. A quantidade de cápsulas Legends é quase o dobro da cápsula Contenders. Enquanto a gente tem um supply aqui, 74 mil cápsulas Legends, tem apenas 48 mil da Contenders. Esse Major tá o inverso. Stock Home. Mesma coisa, a Legends era a cápsula que tinha a maior quantidade em oferta. Então sempre, sempre não, né? Mas quase sempre a cápsula Legends é a mais gerada. Porque tem os times mais fortes, tem os adesivos dos times consagrados no CS. E bom, por enquanto eu só comprei a cápsula Legends. Mas como eu disse, eu pretendo comprar pelo menos mais umas 4 ou 5 mil cápsulas aqui. Pra encher essas storage units. E... Bom, vamos falar por que da Legends. Por que eu comecei pegando a Legends, galera? Tem 3 adesivos holográficos dentro da cápsula Legends e times que eu gostei muito. Começando com o adesivo da Navi, que eu acho que esse adesivo de Paris é o melhor holográfico da Navi que já lançaram em questão de cores, tá? Achei sensacional. Dos recentes, tá? Não tô falando dos antigos. Temos o Feneric holográfico dentro dessa cápsula. Detalhe, Feneric holográfico é um dos adesivos de Paris que mais tá sendo aplicado em skins. E temos, claro, o belíssimo FURIA holográfico dentro dessa cápsula Legends. Cara, esse sticker aqui, o que tá bonito. Esse tom de azul aqui do holográfico, mano. Nossa, é muito louco essa parte aqui, ó. Sei lá, acho que é o meu adesivo favorito aí desse major, mano. Bem diferenciado. Galera, outra coisa que eu estou analisando, que é um gráfico que eu descobri aqui, que alguns players estão fazendo, de quantidade de stickers colados em armas, tá? Vou deixar esse link na descrição pra vocês. Não é tão fácil. Na verdade, é muito difícil de encontrar esse Discord, esse local onde estão criando aqui essa database. Mas percebam, cara, olha o tanto de stickers da cápsula Legends que estão aplicando, tá? O campeão de aplicações dos holográficos é o Feneric holográfico, como eu falei pra vocês agora há pouco. Que era o que estava sendo mais aplicado. Foram mais de 12.500. Os stickers da cápsula Challengers não estão sendo muito aplicados, não estou gostando muito disso. Já a cápsula Contenders tem sim bastante stickers sendo aplicado, mas de longe a cápsula Legends é a cápsula que está gerando os stickers mais aplicados. E além desses três que eu falei, né? O Feneric, o Navi e o FURIA. A gente tem esse belíssimo sticker da Nine que teve lá o rework dele, né? Ele mudou, ficou bem mais top. Tem um efeito holográfico muito foda esse sticker aqui, meu amigo. E, pois bem, basicamente esses quatro stickers aí que eu falei, eu confio muito. Temos times fortes também, tipo a Vitality aqui na cápsula Legends. Que é um sticker forte também. Então, eu acho que vocês entendem o meu ponto. Não existe condição nesse mundo que essa cápsula vai continuar custando 1,29 quando o desconto se encerrar e os itens do Major de Paris foram removidos. Portanto, espero tranquilamente que esse meu investimento aqui para o futuro me dê um retorno legal. Se vai dar 10x, aí é, cara, simplesmente questão de tempo ou, né, sorte. Speculação é algo que eu não vou ficar fazendo aqui nesse vídeo. A meta é vender essas cápsulas quando elas estiverem custando 10 reais. Fazendo um lucro legal de quase 9 reais por cápsula. E, bom, pensando em termos de investimentos, esse gráfico que eu achei aqui é sensacional. Porque ele mostra não apenas os holográficos, que são basicamente os mais importantes. Mas ele mostra aqui embaixo também os Glitters e os Golds. É difícil calcular os adesivos Paper. Mas a gente percebe rapidamente aqui, cara, Glitter Legends estão sendo muito aplicados em skins. Enquanto Glitter Challengers nem tanto. E os Glitter Contenders um pouco abaixo dos Legends. E o mesmo vale aí para os Stickers Golds. Detalhe, o Gold mais aplicado é o FURIA Gold, cara. Ele é lindo, mano. Porém, é mais valioso hoje o FURIA Holográfico de Paris do que o FURIA Gold. Ele já passou esse adesivo aqui, que é 5 vezes mais raro do que ele, mano. Enquanto nós temos o FURIA Holográfico custando 80 reais, o Gold está apenas 55, mano. E é por isso que eu comecei a investir nas cápsulas de Paris 2023. Eu sei que todo mundo está investindo. Eu sei que vão ser as cápsulas mais geradas da história. Mas, historicamente, você pagar 1,20 na cápsula sempre deu certo. Quase sempre, né? Quase sempre deu certo. A gente tem aí um outro Major, tipo RMR, que não foi tão lucrativo porque os Stickers não eram muito bons. E não tivemos uma valorização tão grande também nas cápsulas do Major do Rio. Mas, se você for parar para ver, os últimos Majors que tiveram Stickers com fundos transparentes foram Antwerp e Stock Home. Cara, deu muito bom investir em cápsulas. Então, estou fazendo isso agora no Major de Paris. Deixa aí embaixo se você está investindo também em cápsulas ou não. E se tiver alguma dúvida, mandem nos comentários que eu respondo num próximo vídeo falando sobre cápsulas e adesivos que eu vou continuar comprando até o momento que a Valve declarar que vai sair do CSGO e vai acabar o desconto. A gente se vê em breve. Bons investimentos para todos vocês e bons lucros. Um abraço. Falou.